Oi, oi, gente! Eu já estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre obesidade cerebral. Eu quero explicar o que é e como isso pode te atrapalhar na prática, no seu dia a dia. Então fique comigo até o final desse vídeo para conhecer sobre esse assunto. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Craveiro, sou nutricionista, atendo em consultório com foco em emagrecimento e performance. E eu venho postar conteúdo no canal 3 vezes na semana, falando bastante sobre alimentação, nutrição, receitas, dicas de treinos, performance. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu joinha, já toque para se inscrever nesse canal e ativar as notificações para ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom, gente, todos nós sabemos que o conhecimento é a base de tudo, não é mesmo? Mas para a gente colocar algo em prática, a gente precisa da teoria. Ou seja, para você executar um projeto, você precisa ter conhecimento. Ou pelo menos ter alguém que esteja te acompanhando, que tenha conhecimento, que possa te orientar em relação a esse projeto. E sem orientação ou conhecimento, não dá para colocar em prática um projeto. A prática com perfeição vai depender da teoria. E o que eu vejo muita gente errando? Vou dar um exemplo para vocês. Já viu aquela pessoa que tem muito conhecimento em economia, estuda muito sobre os assuntos financeiros, né? A pessoa sabe tudo sobre finanças. Mas quando você vai ver a pessoa, ela está sempre com a corda no pescoço, tá? Ou seja, ela não consegue colocar em prática tudo aquilo que ela adquiriu de conhecimento. Ela não coloca em prática. Da mesma forma, eu vejo pessoas que estão acima do peso, que sabem tudo sobre alimentação, vivem conversando sobre o assunto, dando dicas para as pessoas sobre alimentação, sobre emagrecimento. Mas ela mesma não coloca em prática. Ela não faz com ela mesmo aquilo que ela passa para as pessoas, né? Então, ela tem conhecimento, mas não coloca em prática. E isso, gente, se chama obesidade cerebral. Ou seja, não adianta você adquirir um monte de conhecimento, um monte de informação, se você não está colocando em prática. Então, por exemplo, o que adianta você entrar em milhões e milhões de grupos sobre alimentação saudável, sobre emagrecimento, se você não coloca em prática? Então, um bom exemplo é o meu canal no Telegram, onde eu passo bastante dicas quase que diariamente sobre alimentação, receitas, bastante dicas do dia a dia. O que adianta você estar lá se você não coloca em prática aquilo que você está aprendendo? É, inclusive, eu vou deixar aqui o link na descrição do canal do Telegram. Se você que está assistindo ainda não faz parte, venha fazer parte dessa comunidade que está incrível. Então, gente, as pessoas estão acomodadas. Elas querem fórmula mágica e não tem. Elas acham que basta você entrar em um grupo de emagrecimento que pronto, os problemas já estão solucionados. E não estão de nada adianta a teoria se você não coloca em prática. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas Amanda, eu ouvi a minha vida inteira que conhecimento é tudo. Que a gente precisa ter muito conhecimento, estudo. E sim, gente, você precisa ter conhecimento, mas você precisa colocar em prática. Porque senão, torna-se obesidade cerebral. Então, gente, com certeza você já deve ter escutado a famosa frase Time is money. Ou seja, tempo é dinheiro. E eu sinto, gente, em lhe informar que se você está buscando informações e não está colocando em prática, você está perdendo tempo, tá? Então, bora, gente, bora! Vamos colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Vamos executar, vamos agir. Vamos fazer jus ao nosso tão precioso tempo. Eu espero, gente, do fundo do meu coração, hoje ter conseguido contribuir um pouco com vocês em relação a esse assunto, tá? Vamos passar a colocar mais em prática aquilo que você está aprendendo. Espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de compartilhar com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E eu sei que você deve estar se perguntando, né, Amã? E eu sei que você deve... E eu sei que você deve estar se perguntando, né, Amã?